Madrugada de terror em Ipubi. Por volta das 2 horas e 14 minutos da madrugada de hoje, dia 29 de março, bandidos arrombaram o Banco do Brasil de Ipubi. Não tenho notícias oficiais ainda para saber o valor que levaram para saber todo o estrago. Tenho apenas essas duas imagens e notícias de que foram muitas explosões, que o povo da vizinhança acordou atônito e que estragaram muito o prédio do banco. Mas não tenho notícias oficiais. Quem sabe em breve estarei passando alguma outra notícia. É lamentável que a nossa cidade também hoje já seja vítima de tanta violência, principalmente em se tratando de roubo a banco. É lamentável. Tudo que tenho a dizer aqui é lamentável e quero compartilhar com vocês essa notícia triste. Final de mês, que é o tempo em que os bancos estão se preparando para fazer o pagamento do pessoal, principalmente funcionário público que recebe nessa época. E os bandidos aproveitam para fazer esse estrago todo em toda a nossa cidade, tirando a paz das pessoas. Onde é que vamos parar? Fica essa pergunta. O que podemos fazer para mudar essa situação? Obrigado, meus amigos. E era só isso que tinha a dizer no momento. Aí, amigo. Se gostou do nosso vídeo, dá um like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.